Não, tô chegando. Tô há 10 minutinhos de casa. Ih, caralho. Tá, deve ser. Eu te digo depois, merda. É... habilitação, documento do veículo e me acompanhe, por favor, senhor. É... lei seca? Essa blitz é exclusiva para o uso da maconha, senhor. Eu vou ter que soprar em algum lugar? Não, o teste, no caso, é psicotécnico. Vou pedir para o senhor ficar parado nessa marca mesmo. Fica, por favor, observando ali o nosso querido cabo Peçanha. Peçanha, faz a dancinha aí para ele. Não é engraçado? Pra caramba. Engraçadão, né? Hilário. Desculpa. Isso não faz o menor sentido. Tá. Agora a gente vai estar fazendo um teste de memória, senhor. olhando ali para o Peçanha sempre. Me responde qual o nome do compositor do hit Mexa a Cadeira. Vini. Nome do cabo? Peçanha. Preciso saber o nome dos componentes da banda Planet Ramp. Marcelo D2, Benegão e... Esqueceu. Não, não esqueci. Eu não tenho conhecimento. Eu prefiro sertanejo. Peça rápido. Novo do cabo? Peçanha. Senhor, é... Nós fizemos um feijão. Ficou mega gostoso. Aí a gente guardou no Marmitex, junto com uma goiabada. Teixeira? Quer levar um pouco? Não, obrigado. Acho que eu estou bem. O senhor passou no teste da maconha. Eu vou pedir para o senhor siga mais um pouco. Mais à frente o senhor será submetido ao teste do crack. Quero mil vezes fechar com os alemães, né? Afinal de contas, os alemães começaram no mercado fonográfico. A gente pensou, não, realmente. Se os alemães não puderem fechar com a gente... Oi. Obrigado, querido. Vem para mim o cartão aqui. Maquininha. Max, quem é você para me dizer o que eu posso fazer dentro dessa empresa? Crédito ou débito? É... Drédito. Crédito? Cré... Crébito. É débito? É débito. Débito. Drédito. É... Crébito. É crédito? Dérbito. Drédito. É crédito. Cré... Crébito. Vai parcelar, senhor? É... Drébito. Drébito. Olha só, é um pouco mais simples. Você vai ter que escolher. Clé... Clérico? Clérdito. Clébito. Drébito. Drébito. Clérigo. Débito. Drédito. Cér... É cérdito? Céreble. Cérdito. Mérito. É... 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 Josias! Ah, fala. Isso, Jéssica. Isso, Jéssica. Porra, essa aqui é o bando de arrombado do caralho! Puta merda. Fumando na minha área. É maconha. Dá pra essa flagrante aqui, ô filha da porra. Desculpa. Isso aqui, moço. É tabaco. É tabaco. É tabaco. Peraí. A gente mora aqui, senhor. Mora no 5-2 ali. Isso é maconha? Não, é tabaco. Isso é tabaco. É tabaco isso aqui? É tabaco. Vamos ver se a porra tá... Não, não... Não faz nada não. Não fuma não. Foi? Moço. O senhor vai sentir um gosto aí que é outra... O senhor vai sentir um gosto aí diferente. Mas é porque a gente tem um tab... Com esse gostinho de prensado é o quê? É prensado isso aqui? Certeza não. Um tabaco artesanal é porque eu faço lá em casa a árvore do tabaco. Eu plantei. Aí eu recolho as plantas do tabaco, a folha. Isso. E aí eu faço o tabaco. Como é que você consegue essas... Essa qualidade aqui, essas notas cítricas aqui? Como é que tu conseguiu isso aqui? É... Tempera a coisa com limão. Isso. E aí o gosto do limão passa pro tabaco. Aí fica esse gostinho que você tá sentindo. É lemão. É Nando Reis isso aqui? Ou... Qual que é o Nando Reis? Nando Reis. Nando Reis. Nando Reis isso aqui? Isso é do Nando... Isso é dele? Nando Reis. Conheço. Ô, Mesquita, vem cá! Qual é o nome daquele negócio que tu põe a maconha na estufa pra dar um sabor diferente lá, Nando Reis? O que que é? Mango Reis? Ah, Mango Reis. Não consigo falar. Estou falando maconha aqui na área? Não, é. É o tabaco, queridos. É tabaco. Isso aqui não é maconha não, né? Não, não é. É um tabaco artesanal. A gente tava até comentando com o senhor Peçanha. Isso aqui é híbrido, Peçanha. É híbrido, né? Vindo de que que é? É Mango Reis, mas tem o quê? Tem o limão também, né? É Labo Reis? A gente tava comentando que a moça trabalha lá... Acho que tem essa notinha de Labo Reis mesmo, Peçanha. Você tá certo. É. Essa porra é maconha? Esse? Não, é tabaco. É tabaco. A gente acabou de falar. Porque rodou o tabaco. Aí ele diminuiu. Híbrido. É? É um híbrido isso aqui. Não, não é não. Isso aqui... Isso aqui é maconha na tua mão isso aí? Não, é tabaco. Eu falei, é tabaco. Tá parecendo uma maconha isso aqui. Hidropônica. Hidropônica? Senhor, isso é o mesmo que o senhor acabou de... DWC, né? Que tu tá cultivando DWC, é isso? É isso aí. O quê? Eu nem sei o que que é. Não. Isso é o tabaco. Ele fala... Essa porra é o quê? De novo essa caralha aqui. Não é. Rodou. É o mesmo. Tá menor porque rodou. Os caras tão fumando maconha, hein? Não é, moço. É o seguinte... É tabaco, porra! Amarola. Amarola. Vou jogar fora pra gente, hein? Essa é o quê? A maconha? Deixa eu ver essa porra aqui. É tabaco, moço. Poxa vida. O maluco igualzinho é o Gabigol, mano. Eu? Não, o maluco aqui, ó. Eu? Não, ele, ó. Eu? Gabigol? Deixa eu ver isso aqui. Não, ele tem o cabelo mais claro. É o Gabigol, não. Isso é o quê? A maconha é isso aí? Ah, faz. Toma. Vocês gostam de capital inicial? Não sei, o senhor gosta? Não. Ah, então eu também não gosto. Eu não gosto também. Eu curto. Podemos ir, moço. Pode. Deixa a gente indo. Tem Playstation? Aqui? Pessoal, eu tô com o Playstation lá no carro. Lá na viatura. Pega lá. Playstation na viatura? Olha lá, ó. Olha lá. Pega o Fifa. É, o Fifa. Tem Fifa 20 lá. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? É dele. É maconha. É mango, reis e lemon. Ah... 180 eu faço pra você. Quanto é o nome? Não do reis, esse é o meu nome. Hum... Capital, né? Não, peraí, peraí, peraí. Vamos agitar o jogo aqui, mano. Tem coragem? Mandar o brownie? Tu que fez? Tá forte, velho. Come só metade. Come só metade que bate. Que metade o quê, irmão? Não, não. Não faz... Ah, beleza. Vai lá, corajoso. Tô te falando que é pesado. Pô, é pesado. Não bate, não, cara. É, não bate, não. Então por que que tá loucão? Quem que tá loucão? Tu tá jogando videogame em cima da mesa, cara. Não tô jogando... Eita, o que eu tô fazendo aqui, cara? Tá loucão. Tô te falando, velho. Eu tô louco, não, Braga. Só subi aqui em cima só pra jogar, mas eu tô bem. Isso. Aí tu come brócolis com Nutella quando tu tá bem. Não é isso? Esse negócio é forte mesmo, hein? O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu te avisei que era forte, cara. Mas confesso que a tatuagem me surpreendeu. Tatuagem? Que tatuagem? Aqui? Onde é que tem o espelho pra ver? Ai, caralho! Meu Deus. Eu tô completamente fora de controle, cara. Onde foi que você conseguiu esse negócio? Conseguiu com aquele cara que a gente conheceu. Carlos, sai daí! O que foi? Você tá balançando o pau na janela. O que eu tô balançando o pau na janela? O que é que eu tô fazendo, cara? Pelo amor de Deus, velho. Que ajuda a sair dessa, cara? Relaxa, mano. Relaxa. Só mais algumas horas, já passa. Como assim mais algumas horas, cara? A gente comeu um negócio faz dois minutos. Carlos, se tivesse comida dois minutos, ia ter dado tempo de fazer isso aqui? Eu que fiz isso, gente? Foi. Que lindo. O que que é? É, você fez uma pintura renascentista com bosta. Por que que eu fiz isso, cara? Eu ainda ia te impedir, mas depois que tu sequestrou Otávio Mesquita, eu desisti. Você sequestrei quem? Otávio Mesquita. Por que que eu sequestrei Otávio Mesquita? Por que que eu não queria passar o CPF da Arlete Salles? Que era o de merda que tá aqui, seu bosta! Me tira daqui que eu tenho que meter, porra! E por que que eu queria o CPF da Arlete Salles? Fez um pix de 14 mil para Arlete Salles. Por que que eu fiz isso, cara? Eu tô economizando seu dinheiro há três anos, cara. A Arlete Salles é rica, porra! Sabe que ela me devolve seu pedinho, cara? Calma, calma, Carlos. Fica calmo, tá bom? Primeira coisa é largar a arma antes que alguém se machuque. Que arma, cara? Quem tá? Dá, 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 dá! Pelo amor de Deus! Fica calmo, relaxa. Vamos voltar, tá? Respira fundo, tá? Respira fundo, tá? Respira... Solta! Solta! Tô soltando, cara! Solta no saco, filha da puta! Ai, desculpa! Ai! Tá doendo? Tá doendo pra caralho! Relaxa, vai passar, tá? Nada que outro boquete não resolva. Outro boquete? Fala com o Otávio. E lá vai, Toró! Toca pra Chulapa! E é gol do Chulapa! Ei, parabéns, hein, cara! Golaço! Cara, dá pra me soltar aqui, Otávio? Vai te contar, rapaz! Eu tô ocupado aqui! Eu tô... Nãoس oliveiralegenão! Eu be marked a place... Tipo? Não! a fã 거는ita�u! Temina e Megaenden!